Meu nome é Antônio Carlos da Silveira Pereira, sou assentado aqui no assentamento Integração Gaúcha, em Aldorado Sul. Planto arroz de semente aqui, tenho 10 hectares, a produtividade fica em torno de 150 sacas por hectare, e arroz orgânico, aqui a gente aproveita todos os recursos naturais, não usa nada de agrotóxico. Então, aproveitamos os recursos naturais, usando os animais, enfim, nas restivas para a decomposição dessa matéria. Quando chega a época de plantio, a gente faz o preparo e não usa nada de agrotóxico. Temos plantando aqui o 417, que fica em torno de 115 dias, aí a gente retira esse arroz e coloca o gado, faz o manejo com o gado nessa restiva, para não usar nada de produto químico.